O primeiro gol no ginásio Arrudão saiu faltando um minuto para o intervalo. Após uma bola rolada para trás, Teixeira aposta de longe e marca o primeiro do Marreco. Na segunda etapa, em menos de dois minutos de jogo, a equipe de Foz empatou com o G. O Marreco apertou a marcação e continuou pressionando. Chegou ao segundo gol aos três minutos da etapa. Douglas Capa matou no peito, se livrou da marcação e marcou o segundo da equipe. Pouco tempo depois, Café fez o terceiro após um contra-ataque. Aos seis minutos do segundo tempo, Teixeira chutou de longe e quase marcou o quarto do Marreco, mas a bola parou na trave. Os visitantes buscaram diminuir o marcador e chegaram ao segundo gol, faltando 12 minutos e 40, com uma jogada de velocidade finalizada por Pedro. O quarto gol no Marreco saiu com o Ligeiro, após uma cobrança de falta. O quinto gol da equipe da casa saiu após outra cobrança de falta, finalizada por Amadeu. O Foz reagiu e marcou o terceiro, com a participação do goleiro Linha. Raul descontou 5 a 3. Ainda na tentativa de descontar, a equipe de Foz continua com jogadas de goleiro Linha, mas Amadeu aproveitou o gol livre e marcou o sexto. Final 6 a 3 na ida das oitavas da Série Ouro.